Em Brasília, a Polícia Civil descobriu um sítio usado por manifestantes favoráveis a Jair Bolsonaro. No local, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e os agentes encontraram rojões, celulares e um cofre em um inquérito paralelo ao do STF. Olha, usaram até helicóptero para encontrar na casa desses bolsonaristas cartazes criticando políticos, cartazes pedindo a política de armamento, que foi uma das promessas de campanha do presidente da República. Não acharam nada de muito relevante. Mas é importante a gente pontuar por aqui que há sim no Brasil, infelizmente, um foco apenas a ativistas parlamentares e acampamentos bolsonaristas. Somente eles estão errados. No Brasil, nós não vemos fiscalização para movimentos antifascistas, movimentos que depredem patrimônio público. A gente não vê isso no Brasil. Eu queria fazer uma lembrança aqui. Quem não se lembra em 2018, quando o prédio da ministra Carmen Lúcia em Belo Horizonte foi pichado com tinta vermelha por integrantes do movimento MST. A pergunta que fica no ar é onde estava a Lei de Segurança Nacional? Onde estava o inquérito naquela época que se apurava exatamente essa manifestação antidemocrática? Você pode condenar o presidente da República, você pode ser contrário ao governo Bolsonaro e isso não há problema nenhum, é do jogo democrático. Agora, você não pode fechar os olhos e ser cego para o que está acontecendo. Infelizmente, os olhos e a justiça estão apenas virados para a ala bolsonarista.